Eu fabriquei essa pia de alga benta com resina, todos esses veios são feitos na própria resina, não tem tinta aí. Eu sei também que essa parte de trás ficou um pouco engraçada, porque ficou parecendo uma carne, um pedaço de bacon, sei lá, mas não é, é resina. E aí eu tiro primeiro essa parte lateral aí, para tirar isso que é um molde de silicone. O molde de silicone, ele é maleável, mas tem algumas partes, dependendo da imagem, que fica com um pouco de pressão. No caso, esses dois anjos, eles têm a cabeça um pouco saltada para fora, então por isso que demora um pouquinho para tirar. Em geral, as pias de alga benta, elas dão um pouquinho de pressão na parte que fica a alga benta, que é justamente essa parte que eu estou tirando agora. Então depois que você tira ela, tudo fica mais fácil. E a segunda cabeça do anjo, ela é um pouco mais saltada para fora do que a primeira, então por isso que demora um pouquinho mais para tirar. Então agora eu estou tirando, e depois que a cabeça sai aí, a pia termina de sair.